Volta com o nosso TV, esse é agora informação, entretenimento, prestação de serviço. E a gente agradece a você que nos dá o carinho da sua audiência. Seguinte, se acontecer alguma coisa no seu bairro, bota a boca no trombone. Conta pra gente que a gente conta pra todo mundo, tá bom? É só mandar um zap pra gente, 3509-7500, 3509-7500. É nosso WhatsApp. Dá pra se apeca o dedo no zap, 3509-7500 e a gente conta pra todo mundo. Ô produção, põe na tela aqui porque é o seguinte, lá no bairro, no bairro Vila Verde, moradores estão reclamando de um cano que estourou esse fim de semana na rua Antônio de Souza Queiroz, próximo da escola Marlene de Noronha. As pessoas disseram que já acionaram a Sanesul, mas como a rua é de terra, tem provocado transtornos, sem falar no desperdício de água. A gente não tá falando aqui que, ai, porque tô pagando pra essa água, não. A gente não tá falando disso aqui. A gente tá falando de uma rua de terra e quem mora em frente a essa casa, o senhor, a senhora que mora nessa região, o que que acontece? A bicicleta passa ali, ai suja tudo o pneu da bicicleta. A moto passa ali, a criança vai brincar na rua, chega em casa com o pé tudo sujo de lama. E aí o que acontece? Além do desperdício de água, e a gente sabe que no fim das contas, esse desperdício volta pro nosso bolso. É ou não é? Porque a empresa, a empresa de água, ela logicamente vive disso. Ela sabe ali quantos milhões de litros foram perdidos e no fim das contas, centavos desse percentual pequeno, mas vai pro seu bolso, vai pro meu bolso. Então essa água aqui, sem contar que a gente tá falando de água potável, água sendo desperdiçada, nosso meio ambiente, tanta gente nesse mundo, né, que não tem água potável e a gente aqui, ó, desperdiçando água. Então, a Sanessu já foi informada, porém, a água continua ali, ó, jorrando, minando, e o guri mete o pé na lama e vai pra dentro de casa. Aí já toma um safanão da mãe, a mãe já fica braba, né, e aí, e aí, é rolo e confusão, né? Então, vamos, Sanessu, a gente tá de olho, tá bom? Vamos resolver essa situação lá no bairro Vila Verde. A gente aproveita pra agradecer a atenção e audiência do bairro Vila Verde, toda a região ali, da Maria Guilherme Nesteves, toda a região ali, é do bairro Vila Verde. A gente agradece o carinho, a audiência, é, o zap zap, é, a gente agradece muito a família Três Lagoense, que para nesse momento pra acompanhar o nosso TVC Agora. Obrigado, hein, obrigado de coração!